E quem não gosta de ficar bem vestido ou bem vestida neste Natal e Ano Novo? Na verdade, tudo move neste final de ano para sair para comprar roupas novas. E eu estou agora com a Lucimara Rodrigues, consultora de imagem. E ela vai dar dicas, orientações, pitacos, sobre montar looks para o Natal e para o Ano Novo. Então, pode-se também ir comprar roupa nova, mas também se caso tenha algo lá no seu guarda-roupa, dá para ser utilizado também. Porque a gente gosta de reutilizar, colocar um acessório diferente. Eu separei algumas tradicionais cores para vocês verem. Por exemplo, para quem gosta do tradicional do verde no final de ano, para o Natal, geralmente o verde para o Natal, tem a tendência do verde lima. O verde lima veio com uma tendência super forte, então aquele tom sobre tom fica muito bacana. O azul também é uma cor nova, que está muito em alta também, veio agora para essa tendência. Você pode fazer uma escala de tom sobre tom, com azul claro e azul escuro. Os tons vermelhos tradicionais, aí já vai para estilos. Então, de repente, você que gosta de um estilo de glamour, mais festa, opta por uma coisa mais assim, com lantejoula, glitter, aquelas coisas de brilho. Maravilhoso também. Eu dei uma dica aqui, porque hoje teve uma moda muito grande de chamise. Então, para quem tem aquela chamise em casa tradicional, pega um acessório, põe um cintinho, um acessório faz toda a diferença no look. Se a pessoa, por exemplo, ela quer pegar esse tom nude do Natal e jogar para o Ano Novo com um acessório diferenciado, mais um prata, mais um dourado, também dá? Também dá. Aí, o que eu falo para ela? Para montar, Lu, eu estou com aquele look do Natal, mas de repente quero usar no Ano Novo, muda. Coloca um acessório prato, um acessório dourado, branco até, põe o branco no pé, na sandália, põe o branco na bolsa, faz uma amarração de cabelo diferente. Lenços está usando bastante, acessórios. E o branco, gente, por mais que ele é o tradicional do Ano Novo, ele também tem o tom off-white. Ele tem aquele tom off-white que fica mais charmoso também, então sai um pouco daquela tradicional. E, Lucimara, tem também a questão da simbologia das cores. A mídia tem trazido muito sobre esse assunto, mas você disse que não de uma forma muito técnica, porque tem aí toda uma questão de saber exatamente o que colocar para cada perfil de pessoa. Isso existe mesmo? Existe, porque, na verdade, existem os estilos, né? Todos nós temos os estilos e as cores, elas, tecnicamente, elas simbolizam realmente uma transmissão de emoção. Então, o laranja, por exemplo, o laranja é a cor da diversão, da alegria, a pessoa que é super extrovertida. Então, ela pode optar por uma cor laranja que ela vai ser muito bem-vinda. E legal! O vermelho, o tradicional, é o amor, a paixão, então aquela coisa mais familiar, né? A família ali, o amor, paixão, o vermelho, ele transmite isso, tá? E o tradicional branco, né, gente? O branco é a paz mesmo, a paz, tranquilidade, ele remete às cores da paz, da tranquilidade, o branco é sereno, tá? O branco, ele é puro, ele é puro de si. E os homens também devem e podem ficar muito bem vestidos nesse Natal e Ano Novo. Por isso, a Lucimara preparou para a gente também alguns looks para os homens. Eles nos pedem, Lucimara, então a gente não podia deixar de passar nessa reportagem e ter esses toques das mulheres para os homens. É verdade. Porque vai vir uma dica sua para eles. Sim, porque na verdade os homens também se vestem bem para o Natal e Ano Novo, né? Com certeza. Vamos mostrar, então? Vamos, vamos lá. Então, aqui eu montei, eu separei um look, uma camisa polo tradicional, com uma bermuda de sarja ali, bem bacaninha. Aqui, para o homem, ele gosta de uma coisa mais social ali, mas também quer o conforto, tá? Então, esse look aqui, ele também faz uma composição, ó, por exemplo, com uma camiseta. Então, a pessoa, além de colocar uma camisa polo, ela pode ter a opção também de uma camiseta. Para aqueles que não gostam de bermuda, a gente tem a opção da calça, tá? A calça de sarja é uma calça muito boa, que ela também é bem confortável. Ela tanto vai bem com a camisa, tanto quanto a polo. E agora tem os looks do Ano Novo. Isso. Eu separei três looks aqui de Ano Novo, porque agora vem uma moda aí também, né? Bem despojadinha, a moda mais jovial. Essa moda, ela é mais praiana, jovial para aquela pessoa que gosta de fazer um rap, piscina, praia, né? E agora a cor também, que tá vindo super em alta. Então, essa camiseta com essa bermudinha estampada, tá super em alta, super usando e super confortável também. Aqui já temos um look mais social, tá? Que é uma camisa de linha super leve também. E essa camisa, ela dá pra dobrar, né? Então, para aqueles homens mais tradicionais, né? Os clássicos, fica muito bonita, tá? E aqui, tô mostrando as cores mais tradicionais, tanto a camisa amarela quanto a bermuda branca. E aqui a camisa branca com a bermudinha amarela, mais despojada de manga curta, né? Pra aquele pessoal que gosta, né? Mais calorenta ali, né? Querem curtir mais o calor, mais à vontade, a camisa também branca. Lucimara, então o importante é que o homem saiba que ele pode sim se vestir bem nesse Natal, nesse Ano Novo, com o que ele tem em casa. E se ele ainda não tem uma peça que ele goste, que ele... Pela dica que você deu, nossa, tá faltando essa camisa, tá faltando essa bermuda, ele tem ainda tempo de vir correr no centro administrativo e comprar a sua roupa, a sua peça, né? O importante é estar confortável. Então, essas foram as dicas da Lucimara, para que a gente possa ficar bem vestido, confortável, neste Natal e nesse Ano Novo. Pegue todas essas dicas, elabora aí seu look. Se tá faltando, corre pra comprar. Mas o importante é se divertir com muito amor, com muita paz, com muito carinho, nesse Natal e nesse Ano Novo. Vamos desejar, então, um Feliz Natal pra todo mundo? Um Feliz Natal pra todos, boas festas, Deus abençoe, fiquem com Deus e aproveitem muito. Feliz Natal, pessoal. Um beijão. Tchau, tchau.